Eu estou aqui, eu me enrolei Eu não estou aqui, eu nunca consegui me enrolei Eu trabalho, eu monografiei, eu me enrolei Eu estou olhando isso A dovisão está apagando, o negócio que ela não vai dar Se não vai dar, então nós vamos fazer, nós vamos, tensão Fecha o todo o mundo 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 Fecha o todo Fecha o todo Tchau, tchau. Tchau. Tchau.